Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que enfim nem basta na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Cheguei chamando o veneno homem que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou E nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida cede um livramento Apesar de não valer o álcool que estou bebendo Mesmo que você ligue o fogo, às vezes segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que enfim nem basta na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Cheguei chamando o veneno homem que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou E nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida cede um livramento Apesar de não valer o álcool que estou bebendo Mesmo que você ligue o fogo, às vezes segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos